A lentejo quando canta em toda a velocidade Traz a alma na garganta e o sonho no coração Quero ouvir! E ouvi um pensarinho às quatro da madrugada Cantando lindas cantigas à porta da sua mãe Por ouvir cantar sombendo a sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou às quatro da madrugada O passarinho cantou às quatro da madrugada O passarinho cantou Estrala a bomba e o foguete vai no ar A tremenda fica tudo queimado Ninguém trabalha mais bem que as meninas da riveira doçada As meninas da riveira doçada é que é Bárbara a guerra com as minhas dos pesas A meninas da riveira doçada é que é o maço ou filha Vem carrafato atrás das orelhas Vem carrafato atrás das orelhas Vem carrafato atrás das orelhas A meninas da riveira doçada é que é o maço ou filha Já não há quem queira Já não há quem queira Vinho tão barato Lá na vidiga, lá na vidiga Já morri um rato Se eu tivesse sabores Que me têm dado Tinha casa cheia Tinha casa cheia Até ao filhado Já morri um rato Lá na vidiga Há vinho barato Há vinho barato Já não há quem queira Já não há quem queira Vinho tão barato Lá na vidiga Lá na vidiga Já morri um rato Legenda Adriana Zanotto